Música Oi pessoas, vamos fazer um tutorial hoje usando Tcharam! A Smoke da Ruby Rose, tem um tempão que eu não uso essas paletinhas Vamos fazer uma, meio que festa, mas assim, bem fácil Vou começar a fazer maquiagem festiva, assim, mais pro final do ano A gente tem muita festa, né? Festa na empresa, festa de fim de ano, festa de Natal, festa de tudo Então eu vou fazer vários tutoriais, assim, mais festa pra vocês Se vocês quiserem, né? Deixa aqui nos comentários Se não, eu faço mais natural, vocês mandam em mim Porque assim dá tempo de vocês treinarem, é tudo muito fácil que eu ensino, né gente? Fala sério Bom, coisas a ser ignorada, então, essa é a primeira Cabelo, hoje ele falou, eu sou livre, eu vou ficar do jeito que eu quero Então vamos ignorar o cabelo também E basicamente é isso Vou começar selando toda a minha pálpebra, que eu já passei corretivo com essa cor mais clarinha aqui, tá? Pode ser pó translúcido também Mas aqui onde eu vou esfumar Vou pegar um pincel de cerdas sintéticas Vou iluminar Aliás, eu vou fazer a sobrancelha primeiro E já volto Bom, voltei Pentei minha sobrancelha Eu não gosto de delimitar, senão eu acho que fica demais Mas se você quiser fazer, pode fazer De repente, pra uma festa legal Vou pegar essa primeira corzinha aqui E eu tava vendo no stories do Mário Makeup by Mário, que é o maquiador da In Kardashian, de várias estrelas Ele só ilumina aqui o ponto alto Então se ele faz, eu vou fazer também Ele não vai descendo até aqui não É só o ponto alto aqui, ó Sabe onde é a sobrancelha curva? Eu vou pegar a segunda corzinha Com o pincel fofão também Que é essa aqui E vou só fazer a cor de transição aqui, ó Ponta do pincel, movimento de vai e vem Peguei um pincel de cerdas sintéticas Assim, chatinho Vou na terceira sombra E vou começar a marcar aqui, ó Até encostar no côncavo um pouquinho acima A gente vai fazer uma pálpebra luz hoje Aí eu volto com o pincel fofinho Só encosto Faço encontrar essas duas sombras aqui no meio do côncavo Deixando o centro livre Volto com o pincel maior e esfumo as beiradas Gente, eu vou dar uma esquentada nesse olhar Aqui não tem uma sombra marrom mais quente opaca Então eu vou usar a minha Okre Da MAC Não sei nem se tem essa sombra mais no mercado Mas você pode usar um blush Ou uma sombra mais quente Se você tiver aí Vou aproveitar e vou trazer essa sombra pra baixo também Deixar só o comecinho livre Eu não sei porque esse lado Tá querendo esfumar, não Vamos pegar a sombra Mais escurinha aqui Essa aqui E vamos fazer a mesma coisa Isso aqui eu vou ficar mais dentro do côncavo, tá? Vamos esfumar agora Pegar um pincel fininho Essa sombra que eu usei E for só marcar bem rente a raiz dos cílios Volta com o pincel esfumar Vou pegar um pouquinho de primer Esse aqui é o da Ruby Rose Primer de olhos Por aqui no centro Vou usar essa douradinha aqui Com o dedo mesmo Calma que a gente vai esfumar, hein? Pega o pincel menor Mistura dessas duas Pincelzinho bem pequenininho Vou dar só uma escurecidinha aqui na pontinha, olha Só assim Pra ficar Tipo um degradê, sabe? Dá mais uma esfumada embaixo Vou pegar um blush laranjinha Pra dar mais uma esquentadinha só Aqui assim, olha Detalhe Eu tô sem corretivo, tá? Então eu vou passar corretivo, rímel e já volto Passei rímel e batom Esses batons baratinhos, eles não tem Ah, esse aqui acho que tem Cor 5, é esse aqui Da Louis Ansi Da coleção nude E eu passei um pouquinho de dourado Da Natura Batom, hidratante E não tem número Bem douradão Da Natura, tá? Só no meio Pra dar um brilhozinho E eu acho que é isso, gente Será que eu passo mais rímel? Super fácil essa maquiagem, né? Ah, vou passar Vou dar uma iluminadinha aqui no cantinho Vou usar essa aqui, ó Só aqui Eu não tô aqui sabendo lidar com o cabelo Deixa seu like aí pra mim Compartilha esse vídeo Se você gostou, tá? Eu volto Agora acabou a nossa semana de vídeo todo dia, né? Agora eu volto domingo Com mais um vídeo pra vocês Beijo, fica com Deus Tchau 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 Tchau